Ora bom dia meus amigos, bem vindos à vida de um caminhonista, o meu nome é Medar de Boa. Ai, caçada, a maioria da chuva esta noite, cheio de sono, estou aqui no banheiro, acabo de acordar agora, são quatro e meia da manhã, estamos aqui no banheiro, vou pegar um cafezinho, está aqui a amorce, será que deu banhão aqui? Chegar um cafezinho, a gente está em duas horas até o cliente, depois de carregar este cliente aqui já sei onde é que vou carregar para baixo, vai lá sim é bom, as coisas organizadas de vez em quando dá jeito, por isso já sei quando descarregar agora aqui, ali na Alemanha quando descarregar o papel, já sei para onde é que tenho que ir. Temos aqui o cafezão, já está quase vazio, estamos prontos para agora, só 5 da manhã, está bom, tenho pressa, na tranquilidade, na paz, e vamos que vamos, antes de arrancar ainda vou ver ali no vídeo, no GPS, já está a começar a ficar dia, bem azulão, opa isto, mas na realidade está no voeiro, agora, agora antes de arrancar tenho que ir no GPS, lá veio o sítio da descarga, porque a mim me parece que aquilo só deve ter um sítio para lá chegar, só deve ter uma estrada, assim como aquele que fui ontem, aquela bosta, só deve ter uma estrada para lá chegar, se a gente se mete noutra vai se foder, por isso tem que ver bem agora ali no GPS, planear bem a ruta, senão eu vou me lixar um bocado, porque aquilo é numa zona, maldeia, é, é para baixo de uma cidade grande, mas é maldeia bem pequena, é caralho este gajo está-me, tem que estar da mim mano, não tinha reparado, vou ter que andar para, é, ando para trás e a gente passa bem, a minha tese, tem que ver bem que aquilo está numa aldeiazita, está para baixo de uma cidade grande, mas é num vilarejo, até tenho que me meter na rua, ai, Samanda moedas para o chão, desgraçado, estás rico, ai, aqui eu venho no vilarejo, tenho que apanhar a rota certa aqui para lá, para um gajo não se meter numa, numa arrascada, tá bom, até já, agora aqui estamos meus amigos, estamos aqui na fábrica do papel, como podem ver, foi estes fartos de papel assim que a gente carregou, a gente teve que ir ali abaixo a uma barraquinha, marcar, marcar o, registar a entrada do veículo, temos estes caminhões todos aqui à nossa frente, pronto, a gente registra, agora tenho que tomar atenção aqui, este ecrãzinho aqui em cima, vai ser bonito, tomar atenção a este ecrã, quando aparecer a minha matrícula, eu vou ter que ir à balança, que é algures aqui, e depois ver se eu vou para a zona 1, 2 ou 3, vocês conseguem ver ali ao fundo, está escrito Z2, Z3 e o Z1e, aqui deste lado, estes papéis aqui, então olha, agora é ficar aqui à espera, sabe Deus até quando? Se Deus quiser, vai demorar muito tempo, a gente vai ficar aqui à espera, a ver, quando a gente descargar, a viagem não é muito longe daqui, o caldo da carga, vou agora pegar aqui no satnavo e vou já programá-lo para ir para o caldo da carga, que a gente vai carregar, a gente já lá teve, aqui há uns, aqui há uma semana, há uns meses, bem, um mês ou dois, a gente teve ali a carregar, naquela, naquela fábrica, mas enfim, até já, meus amigos. Olha, meus amigos, estamos vazios aqui, foi destes papéis que a gente trouxe, agora para sair daqui, o cara diz que a gente tem que dar aqui uma volta, tudo, porque eu nem entendi bem o que ele estava a dizer, o gajo não fala inglês, eu não falo alemão, a comunicação fica como? Mas eu acho, para aquilo que eu entendi, diferente aqui, este caminhão tem que virar à direita e seguir para baixo, acho que foi isto que eu entendi, vamos a ver, se foi isto que eu entendi. Seguir aqui o caminhão, virar à direita e seguir a estrada toda para baixo, que é uma balança, a gente precisa descansar e vamos embora. Ah, por aqui, já, então a gente entra para um lado e sai para o outro, é por jeito. É para fazer estes rolos de papel que eu vou pegar à nossa frente, quer dizer, este não, este está meio fudido, mas pronto. Isto aqui é uma fábrica de reciclagem de papel, a gente traz fardos de papel velho, para fazer papel novo. Ah, é da hora. Meu Deus, estou todo a suar, vocês acreditam nesta merda? É, eu estive aqui, vejam lá, eu estive aqui neste armazém há bocado quando entrei, entrei pela porta errada, eu estive aqui, olha as ideias. Mas vamos embora. Acaba a pensar que ia demorar mais tempo, mas demorou, é, demorou uma hora e pouco. Não está mal, não está mal, pensava que ia ser mais. Agora, não sei qual é o papel que é para escanear, se é este ou outro, há alguma coisa a descer, outra. Estou a transpinar que nem um cavalo, mano, vocês acreditam nisto? E está a chover, mano, está a 18 graus e olha lá, um frio desgraçado, quer dizer, 18 graus nem é propriamente frio, não é? Mas, mano, a chuva está ameada, acredita, e está fisquinha a chuva. Estou é apartado desta avança, não dá muita margem, não, o gajo descuida-se já dá para os dois primeiros. Ora bem, vamos lá ver o que é que eles querem. Vou ter que carregar aqui no computadorzinho. Scanner, que vai ser este? Não é este? Não vai ser este. É este, que não é este? Estar para os papéis. Vi ver o que é, e ficar para os papéis. Estar para os papéis. Toma, vai e forna-se, agora a gente tem que sair, já temos os papeiros, agora a gente tem 28km, volta de 40 minutos até a próxima carga, o que não é mal, não é nada mal não senhora, agora aqui solpar-me aos papeis, se não fica complicado, fica com uma zona, os papeisinhos todos, para não perder nada, se não é complicado, vamos embora então lá, para a próxima carga, o sítio onde a gente vai carregar, a gente já lá teve, aqui há uns meses, como eu já me assinei, teve uma fábrica de vidro, a última vez, primeira e última vez, primeira e única vez que eu estive ali a carregar, foi nada mais, nada menos do que 6 horas de espera, por isso, se a gente hoje carrega mais cedo, é bom, melhorou as expectativas, mas pronto, vamos andando e vamos vendo, hoje é quarta-feira, por isso, vamos andando e vamos vendo o que é que isto é, já veio um casado, aí que está vendo o que é que eu estou chegando, ? E aí E aí A hora rima, meus amigos. Gostava de ter algo mais para vos mostrar, mas são meia-dia e meia, estou aqui desde as nove e meia, já dormi, já comi, estou aborrecido até à quinta casa daquele sítio, estou aqui à espera para carregar, já fiz tudo o que mandaram fazer, fiz o resisto caminhão, já abri as cortinas, tenho as cortinas todas abertas. À espera para entrar dentro deste armazém aqui, tenho que ir para trás, mas desde as nove e meia, meia-dia e meia, e a gente ainda não foi chamados para carregar. Oh, misericórdia, como vocês podem ver, duas horas e cinquenta e três minutos, que a gente está aqui parado, à espera para carregar. Haja paciência. É assim, mano, faz parte, faz parte, mas tem muito mais a fazer. Se o tempo não estivesse a chover, o gajo até podia ir à rua, caminhar um bocado até lá à frente e voltar e tal. Mas não está a chover que só a porra, mano, não para desde manhã. E reparei que vocês estão a escrever nos comentários do vídeo anterior. Eu acho piada, quer dizer, toda a gente está a dizer, os Açores, o verão não chegou aqui, Hamburgo, aqui chove, o Xamburgo, aqui é Trovar. Mano, vai de engraçado, mano. Tenho que estar a rir para carazes a ver essas coisas. Ai, meu Deus. Vocês é uma companhia excepcional mesmo. Mas é, vamos iniciar uma busca, vamos iniciar uma missão, meus amigos. Vamos a ver onde é que a gente está a achar o verão. O verão está escondido, mano, é o que eu digo. O verão apareceu e começou, é, estou muito cansado. Inverno, tome aí conta disso que eu já venho. Olha que filho de uma égua. Estamos em julho, mano. Porra, 14 de julho, julho. Isto é suposto um gajo estar na praia, estar um pequeno, uma quentura desgraçada. Está a chover, mano. Ai, meu Deus. Já fiz aqui um Pop Noodles, que é uma publicidadezita aqui, coisa, coisa. Não é publicidade, mas pronto. Estive a fazer isto, estive a aquecer ali no meu fervedorzito. E estou aqui num tédio desgraçado. Isto está meio embaçado, mas ainda bem, ó. É o vidro, porque é um gajo que está aqui dentro de respirar, não é? Na verdade, os vidros todos embaçados ali daquele lado. Não dá desgraça isso. E está de ir para a rua. Não estou com vontade de ir para a rua, mano. Está fériu, está chovendo. É assim. Eles estão a andar por idade a carregar os contentores. Está aqui muitos contentores. Ó, este contentor já acabou de carregar. Ah, já vejo ali que é carregado de vidro. Eles estão a andar por idade aos contentores, cá para o jeito. E a gente, olha, vai ficar andando à espera. Não há muito mais a fazer. É assim. Quando houver mais alguma coisa para amistar, eu mostro. Eu gravo mais um bocado por trás. Agora não tem nada, mano. Não tem nada. É aqui, está no caminhão, à espera e pronto. E é isto. Acho que vou dormir mais um bocado. Pô, que tédio, mano. Vamos embora. Faz parte do trabalho, meus amigos. Faz parte. De vez em quando apanha-se assim. Até vá. Até já. É, meus amigos. Há estamos. Chamaram-nos agora para entrar ao fim de 6 horas e 10 minutos que a gente está aqui. Agora é que chamaram a gente para ir carregar. 6 horas e 10 minutos aqui de espera. Ai, caralho, aquela merda sofora. Deixa eu pôr só um minuto. Tinha alguma barra assim de fora. porque a gente tem que abrir as cortinas cá fora. E tem que ter as cortinas presas com uma tábua só. A cortina tem que estar toda aberta. Vamos fazer aqui uma manobra aqui meio doidona. para poder entrar lá para dentro. É meio esquisito isto. A gente tem que entrar ali. Estão a ver o desenho aí na parede? Aqui assim, neste canto aqui. Ah, onde é que está o dedo? Aqui. Neste canto. A gente tem que pôr as cortinas assim. Lá para trás. Em que está com uma madeira presa. E depois temos que chegar bem para cá para entrar nesse corredor. Não sei se vocês se lembram. A gente já cá teve uma vez. Aqui há uns meses. Também chovia que só a porra no dia que a gente já teve. Mas bom. fazer atenção para não bater. Com o revoque. Isto é muito ajuste aqui. Não está cá ninguém. De certeza que a minha carga não estava pronta. porque tem demorado tanto tempo. Eu acredito que tenha sido isso o problema. Porque a minha carga não estava pronta. Mas pronto. Estamos cá. Vamos entrar agora aqui. Para iniciar a carga. Agora. Vamos entrar aqui. São para no batera. Ok? Ok. E este chefe, o gajo é meio mal educado, uma vez que eu estive, tive um stresszinho com ela, porque o gajo começa a falar de uns modos meio esquisitos Vamos a ver A gente tem que retarei um tolstove Pois amigas, a gente estava passando para ir três dedos estiados do caralho do muro. Já estamos carregados, dois cabaletes de vidro que até azeda, pesado para caralho. Depois de estar aqui tantas horas parado, um gajo apanhou uma suadela destas. Agora é para dar a volta, como é que o gajo vai dar a volta para sair daqui, aqui já não me lembro. Já não me lembro onde é que se dá a volta a esta merda. Acho que é ali à frente. Acho que é que há fã que se dá a volta. Estou a transpirar, meus amigos, estou a transpirar. A gente agora vai ali dar a volta e vem para cá outra vez, para acabar de fazer os papéis, como é óbvio. Por os carimbos, ajeitar as coisas. Olha aqui um comboio antigo, este deve ser daqueles a vapor ainda, daqueles alimentados a carvão ou o que é isto. 1913. Olha, antiguinho, 1913, faz tempo. Nossa, olha como é que o resumo está forte aqui. Vocês querem ver a água aí à esquerda? Meu Deus. Nossa, aí está bem forte. Oxe, olha para isto. Caralho. Olha bem, como é que a gente está a volta aqui. Acho que era por aqui que se dava a volta. Olha a memória. Está bem cheinho aqui isto. Então vai, é assim. A gente vai dar aqui a volta. Fazer a papada e preparar-nos para ir embora. Olha, está já. Olha aí o rio. Olha aí, meus amigos. Olha o rio, olha o rio, olha o rio. Olha como é que o rio está forte. E está muito alto. Olha, quase que bate ali na pontezinha. Isto costuma estar bem mais baixo. Bem mais baixo. Olha a força com que esta água está a vir. É a água da chuva, mano. Tinha parado o vídeo, mas é só para vocês verem a quantidade de água que está aí a vir. Se vocês agora conseguem ver aí a água do rio. Madonna, olha aí à esquerda. Nossa senhora. Olha para isto. Olha para isto. É assustador. Olha para isto. É assustador. É muita água. É assustador. Olha o cara a tirar fotos à água também. Meus amigos, grande problema aqui na Alemanha, ao lado onde a gente está a carregar o vidro. Está tudo inundado. Conseguem ver ali? Olha os carros. Tudo inundado. Lembra-se de dizer que o rio estava com muita força? Olha o que está a acontecer. Os carros todos inundados. Ali é a Estação dos Bombeiros. Olha como é que está. Tudo cheio de água. A água está aqui, mano. Está aqui. Ali à frente, a seguir o edifício, a água está a passar cá para dentro. Isto é a linha do comboio. Olha a quantidade de água que está. Vocês têm noção? Isto é a Estação do Comboio, mano. O trem não passa aqui. Está cheio de água. Caralho, se o trem passar agora vai me foder, vai molhar. Ai, Deus. Olha a inundação do caralho. Está aqui, mano. Olha os carros baixos de água. Oh, meu Deus. Caralho, mano. Eu tenho que vir embora daqui rápido para eu apanhar. Mas é ver se eu saio daqui para o outro lado. Se eu saio daqui para onde eu estou e vamos foder ali no meio da inundação. Tem que passar daqui porque a água está a subir muito rápido. Meu Deus. Caralho, mano. Tem que passar rapidinho. Eu saí para o sítio para onde eu vim. Que é assim que a gente sai para onde eu vim. É assim que a gente sai daqui da fábrica. É logo a começar. Olha ali a água entrar cá para dentro. Conseguem ver a água ali entrar? Olha a água vir. Nossa, 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 nossa. Olha a água vir. E vem com força. Está aqui com muita força a água. Conseguem ver? Eu roubo as armas. Você vai meter o pé. Nossa, olha ali. Por isso é que eu estava a ouvir as ambulâncias há bocado. Os apitos. Eu não estava a entender o porquê era. Olha a água toda a vir para cá. A gente vai vazar daqui. Até já, até já. Olha como é que está, meus amigos. Está tudo fechado. Já dei duas voltas aqui para um lado. Tenho que ter para o outro. Agora precisava de ir aqui para a esquerda. Não posso? Tenho que seguir em frente. Está um caos aqui, esta aldeia. Esta vilmazinha, este vilareque, está um caos do Catano, mano. Pensava que era só ali atrás, mas aqui também está complicado. O que vai é que a gente agora aqui vai enfiar para esta rua aí. Em frente. Assim, ligeiramente à nossa direita. E é subir. É subir. A gente vai se afastar aqui do baixo. Na zona da linha do comboio. Aqui é a zona do rio. E já vamos mandar dar de fogo antes que eles comecem para aqui a fechar isto tudo. E a cortar mais estradas ainda. Porque aí então vai machucar para nós. A gente já está carregado. Agora que a gente quer sair daqui para a autostrada e meter o pé daqui para fora. É sério que ele vai fazer mais estradas aqui? Olha as ideias, mano. Olha as ideias. Há um carro parado do outro lado da estrada ao tempo, ali com os quatro piscas ligados. Eu não sei qual é a ideia dele, mas eu não vou conseguir passar com ele parado ali. Ele vai ter que sair daqui. As ideias. Em cima de um carro parado ali. Em cima de um cruzamento, para ali. Para baixo, no nosso sentido, vai estar bem. Só espero que ninguém se machuque aqui com o salto e já aí tudo. Quer dizer, machucar não sei, mas os carros ali fuderam-se bem. Vocês viram nas imágenes. Ah, meu Deus. Olha só. E agora parou de chover, graças a Deus. Parou de chover. Mas tentado a chover bastante o dia todo. Boa sorte. Até já, meus amigos. Meus amigos, não sei o que é que se passa aqui, mas eu acho que a gente se fudeu outra vez. Não sei o que é que se passa aqui. A gente foi a inundação lá atrás, a gente tentou fugir. Depois apanhamos ali uma zona de obras, que foi uma comissão do Caraças. E agora chego aqui a estrada fechada, que é que é onde... Nem acidente, mano. Nem fodendo. Que acidente do caralho, mano. Posso? Meu Deus. Bem no meio da estrada. Olha aqui. Meu Deus, olha pra isso. Os espectadores já estão dando bem. Vocês viram bem? Que porrada do caralho. O povo anda doido, mano. Aqui na Alemanha o povo anda doido. Olha pra aqui, mano. Olha que dia. Foi inundação, foi as obras ali no trânsito engraçado. E agora é isto. Os gays espetam-se também um contra o outro. Puta que pariu, mano. Vamos embora, vamos embora. Só que é parar hoje, já estou cansado, mano. Que tédio, que tédio. Vamos embora. Ora, cá estamos meus amigos. Estamos aqui na área de serviço. E está numa desgraça. Não tem espaço. Já passei por vários sítios. Não tem espaço nenhum. Olha só o aperto que está aqui. E a confusão que está aqui. Eu vi que há um sinal que tem um parque paga ali para aquela área. Se calhar vou mesmo para o parque parque. Porque eu vou ter que parar. Eu não tenho mais parada. Aliás, já devia estar parada. Onde é que é o parque parque? Olha a peste a mizera. Está tudo sítio de caminhões. Está tudo sítio. Então, é já o lugar para parar, mano. Está bem fruto, hein. Tem um parque paga ali em cima. Eu tenho que rezar assim aqui para parar. Eu vou ver se eu ir no parque paga. Aliás, eu acho que já nem consigo ir para o parque paga. Acho que já nem consigo ir para lá. Por aqui já não dá. Como é que eu vou passar aqui? Meu Deus. E onde é que este filho de puta foi parar o caminhão dele, mano? É a conta, meu. Vá pá. Puta que porra, mano. Ai, meu Deus. É para aí, gente. Eu vou passar aqui. Como é que aquele gajo passou ali para dentro? Como é que este gajo entrou ali é que eu não sei como é que este gajo entrou ali é que eu não sei, como é que este gajo entrou aqui para dentro? Olha onde é que esta gente para mano, mas é uma raça do caralho mano, como é que o melhor vai seguir? Olha bem a merda onde eu estou metido. Este é uma miséria mano, este é uma miséria. Foda-se mano, foda-se mano. Foda-se mano, não pode ir para aqui caralho, é para lá. Foda-se mano. Este gajo vem em contramão este filho de uma puta. Mano, isto é tudo à lei do caralho, meu Deus. Olha onde é que este vai querer parar, é sério que ele vai querer parar aqui? Ana pode, meu filho, que eu quero ir embora. É sério que você quer ir embora? É sério que você quer ir embora? E aí nesse bentione? Foda-se é que tenho medo de ser pequenas aqui. Foda-se que é minha vida... odds de me pedir isso. Foda-sezinho é mesmo? Foda-se. Ardua a outra séria Ohio. Foda-se aí. Foda-se. Ai, é minha sorte Ainda mais à frente, filho da puta Porra, mano Ainda olha pra mim com cara de mal Tá a fazer merda, ainda olha pra mim com cara de mal Esse aqui deve estar a fuit com Nossa senhora, mano Vou fuder os espelhos aqui ainda Olhem pra isto Vejam só esta miséria, mano Não tem condições, não há condições Eu já passei, eu já devia ter parado Eu vou parar à frente deste caminho que está aqui Vou parar à frente deste gás De teus pinos e foda-se Não tem condições, mano Não há condições A ver se consigo A ver se tem uma brechazinha à frente deste gás A polícia provavelmente vai me fuder se pararam aí Porque pararam atrás dele, mano Porque atrás dele até dava, foda-se Não tem ninguém à frente dele Os tempinhos Tem uma outra à frente dele, foda-se Ai, eu vou parar aqui mesmo e foda-se A polícia vai-me fuder se eu te dar, foda-se Eu aqui não posso parar, a polícia aqui não vai deixar parar não Não tem ninguém à frente dele, foda-se Mas é, meus amigos, claro que estamos nós Depois daquela confusão toda Eu tentei parar lá naquela saída daquela área de serviço onde a gente estava E como vocês viram Não viram, não é? Viram como é que era Mas conforme eu tentei parar lá fora Não consegui porque veio logo a polícia Eu tive que dar de fuga dali Tive que me ir embora E acabei por vir aqui então às portagens a seguir Vejam bem onde é que a gente vai dormir hoje Está ali as portagens A seguir às portagens aqui onde tem estas aves Tem ali um parque de estacionamento Aí havia a polícia O parque de estacionamento O parque que é ali Está extremamente cheio Olha a quantidade de caminhões que estão aqui todos Já dentro da autostrada Parados Uma vez e chegaram aqui mais dois à minha frente Estava ali a polícia Vê se a polícia vai sem hora Que se houver aqui vai me fuder Olha a polícia vem aí Ai Jesus Ai Jesus A ver se não chega, mano A ver se não passa Vira, vira, vira A gente te conta o que eu não quero Eu já não tenho nada, mano Olha onde é que a gente veio dormir E é assim, meus amigos Eu vou para dentro Então vá Até mais um dia Não há nada a fazer Amanhã é outro dia e foda-se Fé em Deus E bora A paisagem é bonitinha Eu vou dormir da ban hoje A noite toda Da ban Faz a recordar o tempo que eu dormia no berço Dormi da banico E é assim a vida Então vá, meus amigos Espero que tenham gostado Partilhar Ai o gajo já era ali pá E eu a gravar Puta que pariu Não foi por mal Espero que tenham gostado deste dia Obrigado pela vossa companhia Se são novos não se esqueçam de subscrever De dar o like Compartilhar e deixar nos comentários As vossas opiniões Eu acho que vou perder esta merda em breve Tem que dar um jeito aqui E até assim Isto é a vida do camionista Aliás, isto é a vida de um camionista Meu nome é Darpool Um abraço a todos e fui Tchau 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 Tchau